Ontem aconteceu a vacinação aqui no PSF3, das 17h às 19h, foi bem movimentado. Eu agradeço a participação da população porque deu bastante movimento, muita gente compareceu, muitos pais trouxeram seus filhos, eu parabenizo por isso, porque a população está vencendo nessa barreira da resistência. E assim, ao total foram vacinadas 112 crianças. Agora, Laira, é sempre importante a gente deixar claro para a nossa sociedade a importância dessa vacinação. A gente pode olhar até para o nosso próprio boletim. Os números estão altos, mas graças à vacinação poucas pessoas precisam de procedimentos médicos. Exatamente. Desde que a pandemia começou, a gente tem observado que com o decorrer do tempo, muita coisa mudou. E após a vacinação, os sintomas de Covid-19 diminuíram muito o agravamento. As pessoas estão tendo sintomas simples de gripe mesmo, de fácil tratamento. Muito poucas pessoas hospitalizadas, praticamente zerado o número de pessoas na UTI. A vacina veio muito para ajudar nesse sentido. Agora, Laira, é sempre importante deixar claro também para os pais. Tem muitos pais que têm dúvida em vacinar os seus filhos, justamente por conta de que viram notícias em grupos de WhatsApp, muitas delas fake news. E a gente sabe, e é importante falar, que com efeitos adversos, todo medicamento tem e a vacina tem essas reações que faz parte. Sim, podem acontecer reações adversas à vacinação, mas a gente tem observado que tem acontecido muito pouco. Muito pouco mesmo. As pessoas pouco têm procurado a unidade após a vacinação, principalmente as crianças. Mas deixando claro para todos que podem acontecer reações simples. E tem se compartilhado muito nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, fake news, fatos que não existem, fatos que não foram estudados e que nem sequer é uma comprovação. A gente tem que tomar muito cuidado quanto à divulgação desse tipo de coisa, né? Agora, a criança tem pouco essa questão de reação? É devido ao organismo da criança? Sim, a criança tem uma janela de imunidade, uma imunidade melhor do que a do adulto, né? Tanto que o número de casos de Covid-19 em crianças são bem reduzidos, são menores do que na população adulta. E o importante, claro, é sempre tomar a sua vacina. Adulto, criança, já de 5 anos para frente, é tomar a vacina. Sim, a gente reforça mais uma vez a importância da vacinação. Não só da Covid-19, mas tem todo um calendário vacinal a ser seguido. E quem tiver com vacina atrasada, procure a unidade de saúde para regularizar a situação vacinal. Até mesmo aquelas crianças que vão retornar à escola na próxima semana, né? As escolas estão exigindo a situação vacinal regularizada. Então procure a unidade de saúde para cuidar dessa parte.